Nas gôndolas dos supermercados, o bacalhau tem espaço assegurado. E é de encher os olhos. O problema está no preço. Muito acima da possibilidade da classe média. Uma boa opção para quem não pode pagar pelas postas é o bacalhau desfiado. O quilo é vendido a, em média, 23 reais. É mais acessível, é também muito gostoso. Eu costumo levar mais desse porque eu acho que é até mais prático para limpar, para você fazer, para servir. Eu gosto bastante e sempre levo. Outra sugestão é substituir o peixe importado pelo filé de merluza. Depois de feitas as compras, é claro, é hora de trazer o peixe para a cozinha. E nós vamos mostrar aqui no Balanço Geral duas receitas que podem ser usadas aí neste período em que as pessoas comem mais peixe mesmo. Duas receitas práticas e baratas, não é isso mesmo, Heloísa? É, nós utilizamos o bacalhau, ele já desfiado, que ele tem um preço mais em conta, e o filé de merluza, que é um peixe mais barato. Todos eles enriquecidos com outros ingredientes que vai estar satisfazendo a toda a família. Os dois pratos prontos já estão aqui sobre a mesa. Nós temos aqui a trouxinha, então, a trouxinha de peixe, que vai ser um dos pratos, que, aliás, o primeiro que nós vamos ensinar a fazer aqui, que é uma receita muito barata, muito prática de ser feita também. E o arroz, o arroz com o bacalhau desfiado, que a minha boca já está salivando aqui, viu? Só de olhar para esses pratos prontos, já estou com a boca salivando. E o segredo dessas duas receitas, quem vai nos contar é a Leide, é isso mesmo, Leide? Isso. É muito difícil fazer ou é fácil? É um prato único, né, como você já disse, fácil de fazer e de boa digestão, porque é um prato bem leve, tanto do peixe como do bacalhau. E o que poderia acompanhar esse prato de arroz com bacalhau seria uma salada de folha antes, né, como um digestivo melhor ainda para digerir depois o bacalhau. Com certeza. Vamos começar a fazer, então, aqui elas são sempre muito caprichosas, é evidente. Olha só, já tenho a taça de vinho aqui aguardando, né, para saborear os dois pratos. Vamos começar a fazer, então, primeiramente essa trouxinha de peixe. Vamos lá, Leide? A Leide vai pegar para a gente começar pelos ingredientes, nós vamos passar para você aí na tela, você pode anotar os ingredientes e depois saborear em casa, é evidente, um prato como este. Começamos ali com o filé da merluza, né, que ela selecionou. Ele tem que ser temperado com só sal, um limãozinho, para quem gosta, uma pimenta do reino. E a quantidade, como é individual, né, são mais ou menos dois pedaços de merluza. Dá 120 gramas mais ou menos, né? Aí vai o macarrão também. O macarrão já cozido, cozido al dente, que a gente coloca sobre a pescada. Só para a gente entender, tem que primeiro preparar um alumínio por baixo, né? Primeiro papel alumínio, porque é do papel alumínio que nós vamos fazer uma trouxinha com esse papel alumínio. Agora, na sequência, a abobrinha. São 30 gramas de abobrinha e uma xícara mais ou menos, né? É, um pouco menos de uma xícara. Já vai ganhando cor, né, Leide? Vai ficando um colorido bonito. Aí a cenoura, né, cenoura 30 gramas também. A traiete, o tomate picado, sem pele e sem semente. Aqui é o tomate que vai soltar a água junto com o azeite que vai cozinhar o peixe. E para finalizar, umas folhinhas de manjericão para saborizar mais o prato ainda. E a azeitona também, que está aqui em cima. Vamos dar um colorido a mais. Um pouquinho de sal, porque o macarrão foi cozido sem sal. E vamos fechar o papelote, que vai ficar uma trouxinha. Ele tem que ser bem fechado para não escapar o vapor, né? Que o peixe que vai ser cozido aqui dentro. E não precisa de muita habilidade para fazer isso, não. Aí a gente coloca no forno, 20 minutos. Um forno assim, um forno caseiro seria um 120 grau. 20 minutos, está pronto o prato. Olha só que bonito que fica o prato. É fantástico.